Olá, seja bem-vindo ao ImpulsoCast, o podcast do Agro Brasileiro, uma iniciativa dos conteúdos Impulso Baia. Eu sou o Doni Denutio, jornalista, economista, entusiasta do agronegócio e você pode ouvir e ver esse episódio no Spotify ou no canal Agro Baia no YouTube. Podcast com imagem também resultado do pioneirismo da iniciativa da Baia. E hoje a gente vai falar do milho. O Brasil é o terceiro maior produtor global, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China. Do lado comercial, nosso país é o segundo maior exportador de milho e deve responder por um quarto ou 25% das vendas globais em 2022-23, superando 46 milhões de toneladas, dados do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Considerando a importância do milho em nível nacional e mundial, assim como para você que é agricultor, agricultora, nesse episódio do ImpulsoCast, a gente vai dividir o nosso papo em três grandes temas, três blocos. Primeiro vamos fazer um balanço da safra passada, números, aprendizados. Depois vamos falar de um dos grandes desafios atuais, a principal praga da cultura, que é a cigarrinha do milho. E por fim, vamos olhar para frente, entender quais são as expectativas de mercado, preço, estratégias para a safra 2022-23. Um panorama importante e com gente que entende tudo desse assunto. Aqui na bancada comigo hoje, Paulo Garolo, engenheiro agrônomo pela Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, atualmente agrônomo especialista de desenvolvimento de mercado na Bayer, sendo responsável técnico pela cultura do milho no Cerrado do Brasil. Garolo, bem-vindo. Obrigado, Doni. Estamos juntos. Valeu. Temos também a Vitória Simadon, engenheira agrônoma pela Faculdade Univag, produtora rural na cidade de Campo Verde, Mato Grosso, onde planta soja e milho. Bem-vinda, Vitória. Obrigada, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer, é todo nosso. E também o professor Marcos Fava Neves, professor da USP em Ribeirão Preto, DFGV em São Paulo, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em administração de organizações, um dos principais especialistas em agronegócio do país e do mundo, sendo autor de mais de 80 livros sobre o setor. Fava, meu colega de bancada, prazer ter você aqui. Obrigado, Doni. É um prazer estar aqui aprendendo com essas duas feras aí. Bom, pessoal, olha só, vamos começar falando do desempenho da safra que acabou de terminar, 2021-2022. Depois de uma safra ruim por conta das secas e de geadas em 2020-2021, onde a gente produziu 87 milhões de toneladas de milho, nessa última o Brasil alcançou quase 113 milhões de toneladas, um aumento de trinta por cento. Vocês podem ver aí na imagem que o Fava tá aqui cheio de anotação, tá com papelzinho, um monte de número. Eu quero saber, Fava, qual que é o balanço que você faz dessa safra? Qual que é o destaque pra você? Ah, essa foi boa, né? O Brasil, na verdade, ele teve uma frustração com a soja. Era pra gente tá inundado de grãos aí, ajudando o mundo no momento de preços bons, mas a soja nossa deu uma capotadinha lá, principalmente no sul do país, mas o milho veio bem. Então, veja esse aumento aí, né? De 87 pra 113. Precisávamos de mais, Doni, como nós vamos falar aqui ao longo do programa, a demanda tá muito boa, exportação, mercado interno, etanol de milho, proteína animal, mas no geral eu acho que foi uma safra boa e essa que virá aí vai ser melhor ainda, vamos falar dela mais adiante. Maravilha. A produtividade melhorou bem, né? Eu tô vendo aqui alguns números, ó, a produtividade do milho cresceu 20% na última safra, ficando em torno de 5,3 toneladas por hectare. Te surpreendeu esse resultado? Na verdade, nem tanto, porque a anterior, Doni, foi muito ruim, né? Nós tivemos uma seca em cima da segunda safra que foi desastrosa. Então, a base de comparação é fraca. É, agora, mas a gente segue melhorando e o milho é um caso de sucesso que o Brasil tem e vai ser cada vez mais. Ô, Garolo, em relação ao clima, algumas regiões passaram por dificuldades, né? Goiás, que é o seu estado, foi uma dessas regiões. A falta de chuvas prejudicou muito por lá? O que é que você ouviu dos produtores? Qual que é a sua leitura dessa safra? É, até engraçado uma coisa, ou não engraçado, né? É imaginar que em Goiás, não só a questão do corte de chuva, talvez esse tenha sido um fator até menos importante, mas a variação no clima foi muito alta. Nós tínhamos uma situação de 40 anos sem geada e esse ano geou. Quarenta anos, quatro décadas sem geada. E esse ano chegou a gear. Então, nós tivemos áreas de safrinha que foram extremamente prejudicadas pela própria geada, que não é uma coisa de acontecer. Então, acho que a gente vem aprendendo ano a ano, né? Uma das coisas que eu sempre venho falando nas minhas participações é a respeito da interação planta-ambiente. E a gente vê isso acontecer todos os anos, né? E quando você tem alguns, vamos dizer, entre aspas, desastres como esse, aí você consegue entender, porque não tem como, né? É automático. Mas esses são aprendizados que a gente vem tendo ao longo da nossa atividade, né? Pragas, doenças, enfim. Essas interações todas acabam sendo muito fortes, muito expressivas no aspecto do resultado final. E nós tivemos muito disso esse ano, surgimento de novas pragas, como o pulgão. O pulgão aumentou muito a população, a presença. Isso de maneira geral. É uma praga que aumentou. Começou a aparecer ácaro no milho. O ácaro rajado não era nem considerado tanto, né? Nem se falava disso. Estamos tendo, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, surgimento do ácaro rajado. No Paraná, o Trips. O Trips também nunca nem falado como praga, nem citado como praga de milho, quase, né? Porque não é muito pouco, é inexpressivo. Tivemos muitas áreas no Paraná. E por que todo esse retorno de pragas que, enfim, não eram comuns, pelo menos nesse volume, na cultura? Eu, particularmente, eu vou falar do meu ponto de vista, né? Eu acho que uma das principais coisas que vem trazendo isso pra gente, às vezes, é o uso não adequado de produtos químicos, que nós viemos fazendo nas lavouras de milho, principalmente depois do advindo da cigarrinha do milho, que vai ser tema pro próximo bloco. Então, eu acho que o uso intensivo de inseticidas, sem os devidos cuidados, sem a devida programação, sem tomar consideração certos detalhes na escolha de produto, o que que tá acontecendo? Nós estamos tendo um, entre aspas, um desastre ecológico e essas pragas vão se maximizando. Então, pragas que nem eram vistas, agora começam a se tornar importantes, né? Então, são desafios que a gente vem tendo na agricultura, mas a gente precisa ter a mente aberta pra usar isso como aprendizado e focar melhor, planejar melhor um sistema de manejo que realmente leve em consideração todos os cuidados que a gente precisa ter no manuseio de produtos químicos. A gente chama, inclusive, de defensivos agrícolas. E eu também costumo dizer que um remédio pra gente, pra ser humano, mal utilizado, ele se torna um veneno. Então, eu acho que o que tá acontecendo um pouco é isso, né? O uso não muito assertivo dos produtos que estão disponibilizados, que podem nos ajudar, mas usando de maneira inadequada, nós estamos vendo isso acontecer. Vitória, qual que é a sua experiência? Como que foi a produção pra você nessa última safra? O que você percebeu ali? Você que tá no dia a dia da produção do milho? Fala assim, cada ano, cada safra é diferente uma da outra, né? Esse ano, por exemplo, a gente, onde conseguiu colocar o milho numa janela boa, final de janeiro, fevereiro, beleza. Mas o uso que a gente arriscou ali, final de fevereiro, a chuva cortou ali em abril, que, assim, foi um corte de chuva que a gente nunca tinha visto, sabe? Não tava no radar isso aí? Não tava. Tipo, tanto que em fevereiro o mar choveu muito pra gente. E deu até trabalho pra terminar a colheita de soja e terminar o plantio, aquela correria. Só que aí chegou em abril, a chuva cortou do nada. Tanto que, assim, tinha milho que não tava penduando ainda. Então, assim, teve uma queda de produção por conta dessa falta de chuva que cortou, assim, do nada pra gente. Foi meio assustador no final. E nesse desafio climático, como que você tem feito pra acompanhar as previsões, pra tomar a decisão mais assertiva, no timing correto? Como que você faz? Qual que é a sua estratégia? É, a gente acompanha as previsões futuras, né? E vem, assim, com históricos das safras anteriores, né? Fala assim, ah, eu costumo chover agora, vamos supor, em setembro, vou plantar a soja. Já pensando na minha safrinha, consegui uma janela boa. Então, assim, agora eu já tô programando a safrinha, então a gente já vai pensando. Em relação à sua expectativa inicial, a última safra foi como? Assim, o que você esperava, do ponto de vista de resultado? Ficou muito abaixo, ficou dentro ali da sua expectativa, apesar dos desafios climáticos? Assim, eu tive um pouco de quebra de produção, mas tive talhões que eu colhi bem. Mas, assim, tava dentro do planejado, assim, da margem que eu trabalho de produção ali. Deu pra cumprir os contratos, cumprir os compromissos. Olha só, a representante técnica de vendas da Bayer, a Lara Garcia, vai mostrar pra gente a fase final da colheita do milho no Mato Grosso. E ela comenta também que o produtor que conciliou boa genética e janela de plantio adequada, conseguiu alcançar produtividades interessantes. Esse é um trecho do programa Impulso News. Vamos dar uma olhada, pode rodar. Oi, gente, meu nome é Lara Garcia, eu sou a RTV da diretoria Kia Caut, aqui no estado do Mato Grosso. Eu fico em Campo Verde, na região sul do estado. E aqui, a gente já tá próximo do fim da colheita do milho safrinha. Estamos com aproximadamente 80% da área colhida aqui na região. A gente tem aí, nos próximos 10, 15 dias, possivelmente a nossa colheita aqui já tá finalizada. E assim, o agricultor que conseguiu conciliar uma boa genética com uma boa janela de plantio, as chances desse produtor e desse cliente ter a colheita farta e uma colheita cheia é muito grande. Tá aí o depoimento da Lara. O Garolo, você acha, tirando esses dois pontos, né, da genética e da boa janela de plantio, que a Lara comenta no vídeo, o que mais você recomenda pros agricultores pra aumentar a eficiência na lavoura? É, eu acho que tem alguns pontos que a gente vem se aperfeiçoando em observar. Um deles é uma estrutura que a própria Bayer vem trazendo como proposta de trabalho, que é a adequação dos híbridos em cada ambiente de plantio específico. E tomando como princípio o ambiente de plantio, é olhando o aspecto nutricional, o histórico da colheita e também todo o programa de manejo que o agricultor já tem. Conforme a gente, inclusive, ouviu a Vitória falando pra gente, né, agora, que ela já tem a programação desse ano e do ano que vem. Então, essa programação, ela precisa ser feita em cima do conhecimento de ambiente de plantio, de ambiente de produção, eu adequar o híbrido, adequar a população. Isso são coisas que a gente precisa fazer. Outra coisa, vem surgindo novidades pra gente melhorar cada vez mais a proteção das plantas. Então, nós temos que estar sempre nos atualizando em termos do que está vindo de novo no mercado, o que mais eu posso fazer pra melhorar a proteção das minhas plantas em relação a problemas que vão ocorrendo, como ervas daninhas, como pragas, como doenças. E todo ano, acaba que a gente vê que tem novidades chegando. Então, o agricultor tem que estar sempre se atualizando disso pra ele ir aprimorando os manejos. E isso não significa gastar mais. Aprimorar manejos é adequar melhor aquilo que ele tem de opção. Então, essas coisas é que eu vejo que a gente precisa estar cada vez se especializando mais pra gente melhorar o resultado realmente da produção no final e manter o principal, que é lucratividade. Tem que sobrar dinheiro no bolso do agricultor. Então, tudo que a gente fala e tudo que a gente faz tem que estar focado nisso também. Tem que sobrar dinheiro no bolso do agricultor. Nós temos um programa muito bacana hoje que a gente também desenvolve, que é em relação à avaliação de populações, adequação de populações. Porque houve uma mudança genética em plantas. As características agronômicas das plantas que a gente vem trazendo hoje, elas são muito mais eficientes no processo produtivo. Não é que aumentou o tamanho da espiga, não é que aumentou o número de grão ou o peso de mil grãos, não. O que mudou foram características agronômicas de plantas que fazem com que elas sejam mais eficientes e interajam menos em condições de ambientes mais restritivos. Então, essa mudança, ela também prevê o quê? Para a gente incrementar a produtividade. Mas, para isso, um dos atributos, um dos componentes de produtividade, que é muito restrito, chama-se população. E com essa mudança em características agronômicas, nos permite trabalhar com populações mais adequadas em cada tipo diferente de ambiente. E isso vem incrementando também produtividade. Eu acredito que daqui, não muito tempo para frente, nós vamos ter no Brasil realmente o que a gente chama de agricultura de precisão. Que é o plantio, é a adubação e é a correção do solo e o entendimento do solo através das análises de forma de agricultura de precisão com taxa variável. Quando isso acontecer, nós estamos totalmente preparados para trazer para o agricultor claramente quais as variações que ele precisa fazer em cada ambiente específico ou em cada grid do mesmo talhão que ele planta. E isso é uma grande evolução que a gente está chegando. Então, eu vejo que a agricultura tem muito ainda para melhorar, mas com pequenas coisas. Pequenos ajustes, a gente consegue evoluir muito mais. Legal. E você mencionou a questão financeira, que acho que é fundamental, lucro, evidentemente. E aí eu queria puxar o Fafa para a conversa perguntando o seguinte, Fafa. Do ponto de vista macroeconômico, olhando para essa safra passada, qual que é a sua análise do ponto de vista de mercado, preço, margem? Como que ela foi para o produtor? Dona, ela acabou sendo boa, porque nós somos beneficiados aqui no Brasil. Normalmente, quando o Brasil aumenta a oferta desse jeito, era para o preço ter caído. Mas a gente teve a situação da Ucrânia, que ajudou. Nós tivemos seca lá na Europa, que tirou uma produção importante dele, seca na China e os Estados Unidos, que vão produzir um pouquinho a menos. Então, o agricultor brasileiro passou essa safra 21, 22, com bons preços na média do milho. Agora, o que preocupa muito a gente é se esses bons preços vão ficar. Depois nós vamos ter chance de falar isso. E para isso, o nosso custo de produção, Doni, tem que cair. Também, apesar dos preços altos, o produtor brasileiro teve um custo de produção muito alto. A gente passou por uma situação difícil com fertilizantes, com defensivos, com arrendamento de terra, com o custo da energia, do transporte, aumento da taxa de juros. Então, esse é um ponto que quem está nos ouvindo aqui, quem está nos vendo, realmente tem que preocupar, porque o custo está alto e, em algum momento, o preço vai começar a baixar. Então, temos que lutar para derrubar esses custos de produção. E, Fava, para trazer aqui mais alguns números, olha, os preços médios do milho saltaram de R$ 84,00 para R$ 99,00 por saca entre novembro de 21 e março de 22. E, nos últimos meses, tem permanecido em torno de R$ 82,00 a saca. Então, para o produtor rural, está bom, Doni. Agora, o que a gente tem que olhar, como torcedores do agro brasileiro, é que nós precisamos abaixar o custo de produção, precisamos abaixar o preço do milho, porque, senão, você complica para quem usa o milho, principalmente o setor de proteína animal, produção de frango, produção de suínos, produção de leite, que não tem essa janela exportadora, muitos deles no mercado interno, que o milho teve. Então, assim, qual a estratégia nossa mais para frente? Tem que tentar abaixar o custo, o preço cair um pouco e possibilitar os usuários do milho terem margens para continuar a sua expansão. É isso que a gente quer para o agro brasileiro. Eu queria levar o papo agora para o nosso segundo bloco, a segunda parte dessa conversa, porque a cigarrinha do milho foi um dos grandes destaques da última safra e deve ser também da próxima por conta dos prejuízos que ela pode causar. Tem notícias com relatos de produtores em algumas regiões falando que tiveram perdas de até 70% na cultura, estudos da Embrapa também indo nessa mesma linha. E eu queria rodar agora um trecho de um programa do Impulso Negócios, lá do canal Agrobuyer, no YouTube, onde o Ronald, que é produtor de milho em Malé, no Paraná, comenta o surgimento da praga nos últimos anos e também dá um relato sobre as perdas causadas na propriedade dele. Vamos ouvir. Alguns produtores que plantam milho um pouco mais cedo para fazer feijão safrinha em cima do milho já haviam verificado a presença de cigarrinha nos estágios iniciais do milho. Como aqui a gente não tinha o problema com a cigarrinha, a gente não tinha o know-how também de como combater ela. Nem de identificar ela, para ser bem sincero. E quando você não as identifica, o preço é implacável. A gente teve danos expressivos em algumas variedades. A gente plantou cinco variedades de milho. Dessas cinco variedades, quatro foram muito sensíveis à cigarrinha em fezamento. A gente teve uma quebra, comparando com a safra passada, de 35% a 40% de produtividade. É coisa para caramba, 35%, 40%. É, porque ele teve todo o investimento e produziu 30%, 40% a menos. Custo alto, menor produção, difícil. A pancada, como é que foi para você, Vitória? Você teve também cigarrinha lá na sua produção? Sim, essas últimas safras têm sido o que tem tirado nossa dor de cabeça. Ou dado dor de cabeça e tirado o sono. É isso, é o que tem sido a dor de cabeça para a gente, né? Porque eu falo assim, não é que é uma praga nova. A gente não sabia lidar com ela. A gente teve que aprender como que eu ia controlar ela, né? Então, assim, você entrava na sua lavoura de milho e você via aquela nuvem, né? E no infestamento, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora, né? Só que ela não é igual um percevejo, assim, que você vai lá e você já vê o dano logo no seu pé de milho. A cigarrinha não, ela vai vir te trazer o dano no final. Então, assim, até você entender esse macete, que, tipo assim, ah, o meu dano vai ser agora, né? Vai ser no final, você, ah, não, não vou fazer uma aplicação, tá tranquilo. Não. Então, assim, nos últimos anos, a gente até entender que tem que aplicar, tem que controlar ela no início, principalmente nas fases iniciais, deu trabalho. Falo assim, esse ano a gente teve muito investimento dela, mas conseguimos controlar por conta que já tava conhecendo o hábito dela, como que ela funcionava. E acho que nas últimas duas safras tivemos uma queda também de 10% a 20%. Olha, pessoal, quando a gente fala de cigarrinha, o Garolo é o especialista número um. Garolo, explica primeiro, assim, exatamente o que é a cigarrinha, como é que funciona, porque a gente viu até na imagem, parece um grãozinho de arroz, né? E como a Vitória tá falando, não é que você entra lá e você vê o pé de milho todo comido, não, não é. Qual que é o impacto? Não é o da cigarrinha diretamente, né? É indireto, ela é um vetor. Então, até a hora que eu vi a imagem, até dei uma risada aqui, né? Porque realmente, é você imaginar um bichinho daquele tamanzinho. É um bichinho que mede 3,5 a 4,7 milímetros. Então, a gente sempre compara com um grão de arroz ainda mal formado, né? Mal formado, que é magrinha, né? Ela é magrinha, né? Mas a cigarrinha em si, como praga, a herbivoria dela é muito baixa. Seria quase que, economicamente, quase que desprezível. O grande problema da cigarrinha do milho é quando ela está infectada com os agentes causadores das doenças do complexo de enfesamento. Ela é o vetor de transmissão. Ela é como se fosse a seringa cheia de bactérias e vírus e aí ela injeta na planta. Então, esse é o papel e, nessa hora, essa praga se torna realmente a praga mais importante e que está hoje na vista de todo mundo no Brasil. Eu estava até comentando com vocês que semana que vem eu estou indo para Brasília para uma reunião exatamente sobre isso, com a Abramilho, com a CropLife Brasil, Ministério da Agricultura. Por quê? Porque isso é preocupante. É uma praga que também não conseguimos fazer com que diminuísse a população. Pelo contrário, olha que interessante. Eu venho acompanhando essa praga. Eu sempre conto uma historinha, vou ser rápido. Eu comecei com essa praga em 1995, quando eu conheci essa praga, pela primeira vez em Goiás. Ela, até 97, ela se fez presente. Eliminou, foi um estardalhaço naquela época também e tal, mas ela estava centrada em Goiás. Em 98, já não tinha mais. Existia cigarrinha, mas não estava mais infectiva. Só que naquela época, primeiro, a área plantada de milho no Brasil, ela era em torno de 5 milhões e meio de hectares. E outra coisa, mais 72, 75% era tudo milho verão. Então, você tinha uma época expressiva e a safrinha era ainda pontual em regiões distintas. Eu tinha no Mato Grosso, eu tinha no sul de São Paulo, eu tinha no Goiás, no sudoeste goiano, eu tinha no Paraná e acabou. Isso era a safrinha do Brasil. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Mudou, mas em 98 ela sumiu. Ela foi reaparecer dessa forma agora, em 2015. Os primeiros focos começaram em 2014 na Bahia, mas ela tomou vulto em 2015. E, num espaço de seis anos, 2021, ela está espalhada em praticamente 100% das áreas de produção de milho no Brasil. Então, olha o poder de dispersão. Isso acontece porque nós plantamos hoje no Brasil mais de 17 milhões de hectares, que são quase 18 milhões de hectares. E, com um detalhe, nós plantamos milho o ano inteiro, o que é muito bom. O Brasil é um país abençoado por Deus, como diz a música, e é real. Nós somos um país abençoado por Deus. Nós podemos plantar e produzir praticamente no Brasil inteiro o ano todo. Só que tem um detalhe, todo bônus tem um ônus. O ônus disso, o Brasil é uma fábrica de insetos e de doenças, e também, inclusive, de ervas daninhas. Porque, da mesma proporção que é viável para a cultura, também se torna viável para pragas, doenças e ervas daninhas. Então, nós temos que entender que sempre vamos encontrar desafios pela frente. Agora, a cigarrinha, realmente, ela veio trazer uma grande dor de cabeça. E é aquela coisinha que a gente viu ali. É um grauzinho de arroz, mas, quando infectiva, ela transmite as duas bactérias, que são os molecutes, bactéria da classe dos molecutes. Aí nós temos o fitoplasma, que é o responsável pelo enfesamento vermelho. E nós temos o espiroplasma com Kelly, que é a bactéria responsável pelo enfesamento pálido. E também, ainda, ela transmite um outro vírus, chamado raiado fino, que é o vírus da risca, ou o raiado fino, propriamente dito. Então, são as três principais agentes causais e as três principais doenças do complexo de enfesamento. Eu não quero aumentar, mas nós também já sabemos que tem mais um vírus que a cigarrinha também transmite. Esse nós estamos estudando para entender melhor qual é o impacto real que ele pode trazer à cultura. Então, não é alarmar antes. E também estamos estudando quais são as interações entre vírus, bactérias, não só da cigarrinha, como de outras pragas, como o pulgão, que também é um vetor de virose, como o próprio percevejo, que você comentou, que tem aumentado bastante. E outra coisa, o ácaro rajado, que também é um vetor de virose. Trips também é um vetor de virose. Então, nós agora vamos ter que botar lupa em cima dessas pragas, que são vetoras de virose, e manter o foco no percevejo barriga verde, embora ele não é transmissor de virose, mas é também, eu diria que a segunda praga de maior impacto na cultura do milho é o percevejo barriga verde. Então, é um desafio, a gente continua focado, e assim é a agricultura. Assim é a agricultura no Brasil. Ô Vitória, para você, olhando para frente, o principal desafio na lavoura é a cigarrinha? A sua atenção está voltada principalmente para o combate dela? Hoje, sim, mas que nem o Garolo falou, a gente não podemos esquecer que nem o percevejo. Também é uma praga muito importante lá, assim, que dá muito prejuízo para a gente. Só que, assim, o produto que eu uso para a cigarrinha acaba pegando para a cerveja, vice-versa. Então, um ajuda o outro. Mas o foco principal nas últimas safras tem sido, sim, a cigarrinha, por conta disso. Foi um choque para a gente, a gente não sabia o que aplicar. Aí aplicava, você ia lá, voltava no seu milho 3, 4 dias depois, aquela infestação, tudo de novo lá. Fala, meu Deus, não está funcionando nenhum produto. Então, assim, deu muita dor de cabeça. Existe um protocolo, um passo a passo, Garolo? O que o produtor tem que fazer para acabar com essa cigarrinha aí? Achei fantástico ela ter saído da vitória, que é uma agricultora, o comentário que ela fez. Ah, eu volto dali 3, 4 dias, dá a impressão que nada funciona. Uma das coisas que impacta no processo de manejo da cigarrinha e que, ao meu ver, também é muito pouco observado no dia a dia, não só pelo agricultor, mas principalmente pela pesquisa, chama-se ninfa de cigarrinha. As ninfas de cigarrinha, na minha opinião, é o que está proporcionando esse aumento sempre de população de praga e essa dispersão tão grande e essa sensação que ela acabou de trazer. Ah, mas eu fiz, dali 3, 4 dias, parece que não, mesma coisa que eu não fiz nada. Por que eu falo de ninfa? Porque ninfas, primeiro, ninfas, elas vivem o tempo todo o ninfal, o período ninfal, debaixo da folha. Então, produtos que você trabalha de contato que matam adulto, eles não atingem a ninfa que está embaixo da folha. E quando atinge, é muito pouco o índice de controle. A gente fez um estudo, junto com a doutora Lúcia Vivam, lá da Fundação Mato Grosso, com vários produtos diferentes, para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica. E eu venho falando, neonicotinoides, que é o grupo químico importante, porque tem ação ou translocação translaminária, que pode ajudar no controle de ninfa, nem sempre o pessoal usa mais, porque ele acha que mata menos adulto e tal, mas ninguém foca na ninfa. E o ciclo ninfal são de 15 a 18 dias. Agora, ela é agricultora. Pergunta-se, em 15 a 18 dias, ela já terminou 100% do plantio de milho safrinha? Não, não terminou. Ela reinvesta a própria área dela. E a outra coisa que eu sempre falo também é a respeito de união de agricultores e conscientização da necessidade do manejo. Correto. Por quê? Porque o agricultor que não faz um bom manejo, ele sempre é um doador de praga para todos os outros que são vizinhos. Agora, no caso de cigarrinha, a migração da cigarrinha, ela vai atingir do voo natural dela, sem pegar carona com o vento, voo natural dela, ela vai voar, ela vai migrar 20 quilômetros. Então, o vizinho não é mais o de cerca, o vizinho é o que está a 20 quilômetros para frente. Então, é um produtor que não toma conta do jeito que deveria e toda uma região pode ter a produção comprometida. Ele dissemina a praga para todo mundo. E aí, lá no terceiro, quarto dia, é como ela falou, parece que eu nem tinha feito nada e que nenhum produto funciona. Por quê? Porque está chegando cigarrinha todos os dias. Só que, também temos que lembrar uma coisa. A planta de milho, ela é regida, o crescimento, o desenvolvimento dela, pelo acúmulo de temperatura. No geral, principalmente no plantio da safrinha ou no plantio de novembro em diante, no Brasil inteiro, no geral, a média de dias para se expandir uma nova folha é de três a quatro dias em média. Então, média três e meio. Cada três dias e meio, eu posso dizer que eu tenho uma nova folha expandida. E produtos químicos só vão funcionar aonde ele caiu. Mesmo os produtos que são sistêmicos, eles caminham mais para frente na folha, não para cima. E a cada três dias e meio, eu tenho uma folha nova. Essa folha nova já não tem mais toda a proteção. E mais três dias e meio à frente, eu tenho mais uma. Então, cada semana, eu tenho duas novas folhas. Qual é o nível de proteção que elas têm? Quase zero. E aí, faz como? E aí, a cigarrinha, tem mais um detalhe, que cigarrinha, além de ter preferência por plantas jovens, por isso ela migra, um dos motivos é planta jovem, além de ela ter preferência por plantas jovens, elas também preferem ficar sugando plantas no cartucho da planta, na maior parte do dia. E é exatamente onde a planta está vulnerável. Então, resumo da ópera. Por que que cada três, quatro dias o agricultor... É comum ouvir isso. Mas produto nenhum está funcionando, não é que ele não está funcionando. Nós não temos como medir a população inicial. Nós não temos muito como medir todos os dias, a cada hora, quantas cigarrinhas chegaram dos outros lugares. E, portanto, no terceiro, quarto dia em diante, eu tenho uma redução da proteção da planta, justamente por quê? Porque ela se expandiu e eu começo a ter a cigarrinha presente em alta população no terceiro, quarto dia. Então, associando tudo isso que eu falei e principalmente a questão da ninfa, a gente precisa melhorar realmente o sistema de manejo. E eu falo para vocês, manejar a cigarrinha não é o produto. Manejar a cigarrinha é a estratégia de utilização dos melhores produtos a cada momento da aplicação. Que aula! Você está olhando aqui, né? Depois que o Doni e nós começamos esse projeto aí com a Baia, eu voltei a ser engenheiro agrônomo, né? Depois dessas aulas e o Doni também. O Doni está até dando recomendação por aí, viu, Paulo? Ele passa em lavoura e já cola. Aqui está isso aqui. Ah, esse é o tal praga. Aqui você tem que fazer tal estratégia de manejo. Excelente, excelente. Muito bom. E as tecnologias estão avançando bastante para esse combate? A gente tem estudado, né? O estudo não para. A gente sempre está estudando. Mas eu confesso a você que realmente a cigarrinha do milho, ela é um bichinho tinhoso. Eu estava contando para vocês um pouco antes que lá na Geada do Sul, geou. O ano passado, na safrinha passada, o pessoal ficou feliz. Ah, puxa, geou. Primeiro, matou o milho tiguera, que é uma planta hospedeira. Matou o tiguera. Beleza, vai diminuir. Mas o pessoal não se atinou algumas coisas. Por exemplo, cigarrinhas, elas usam outras plantas como fonte de abrigo. Exemplo, mata. A própria mata, que você tem que ter a mata ciliar, que você tem que ter na propriedade, ela é uma fonte de abrigo de cigarrinha. E eu contando para vocês, colheu o milho, o milho secou. A bainha do milho, da folha, né? A bainha da folha do milho, ela fica grudada no colmo. Mesmo cortado, né? Na colhetadeira. O que acontece, geou? As cigarrinhas, elas se escondem dentro do copinho que se forma da palha seca. E ali ela fica escondida do quê? Da geada. E não morre. Então, é um bicho, que eu costumo dizer que é um bicho tinhoso, tal de cigarrinha. Uma vez me pegaram numa gravação, e eu falei assim de uma forma, não sabia que estavam me gravando. E eu falei, ó, vocês não dão bobeira com esse negócio de cigarrinha, não. Vocês ficam de olho, que esse troço é o inferno. E o pessoal tinha gravado e puseram, né? A bainha colocou na mídia essa gravação, né? Porque é espontâneo. Realmente, nós não podemos dar chance para o azar. Me preocupa muito, por exemplo, quando eu vou... Esse ano eu tive... Eu já viajei em mais de 14 estados esse ano fazendo palestra sobre isso. Me preocupa muito que algumas regiões do Brasil estavam mais tranquilos. Por quê? Porque como deu muito frio, e cigarrinha é um inseto altamente afetado por temperatura, né? Que eu não vou entrar no detalhe, eu não paro de falar, mas... Se quiser também, não podemos falar. Mas é bem detalhado isso. E é um dos fatores abióticos que mais interfere na cigarrinha. Então, lá no Sul, começou o quê? Diminuir a população, lógico. Esfriou muito, quebra o ciclo e diminuiu a população. Esse é o outro problema. Quando acontece isso, começa a vir a paz no agricultor. E aí ele se acomoda. O alívio. Finalmente, a livreza desgraça. Exatamente. Então, todo lugar que eu ia era muito engraçado. O pessoal falava, olha, isso não facilita. Por quê? Porque realmente começa a gerar essa falsa impressão que agora está tudo bem. Não voltou ao normal. Não, não voltou ao normal. Foi uma quebra de ciclo. Você vai ter uma redução por um período. Mas dentro de 15, 20 dias, isso muda tudo de novo. E aí é comum, eu vejo, faço parte dos grupos de especialistas, do grupo técnico de especialistas da cigarrinha do milho, e é comum eu ler, na verdade, o pessoal escrevia assim, mas eu não estou entendendo essa dinâmica da população. Também é comum responder, eu estou. Eu já previa que ia acontecer isso. É só você conhecer um pouco melhor, no detalhe, a questão térmica. A hora que você se atinar a isso, no detalhe, você começa a entender um pouco melhor esse processo do vai e vem, da cigarrinha, do surgimento, e até mesmo do processo da infectividade, que também é regido por temperatura. Eu costumo dizer, ela já me ouviu algumas vezes no Mato Grosso, eu sempre digo uma coisa, o Mato Grosso ainda é um estado que dá infectabilidade mesmo da praga, ainda é baixo. A maioria das áreas ainda não estão com a cigarrinha infectiva. Nós temos um outro problema lá acontecendo por conta da cigarrinha, que é o dano direto dela na planta, que, como eu falei no início, era inexpressivo, mas o Mato Grosso tem uma condição climática favorável para a multiplicação da praga. Por consequência, as populações aumentam muito, mesmo depois do período que a doença já não causa mais impacto praticamente na planta, mas aumenta a população da praga, porque o agricultor para de controlar a praga. Normal, ele para, porque passa aí do período crítico, da doença, mas ele mantém a praga. Por quê? Porque o clima é favorável para a reprodução dela e o aumento. E essa população aumenta, e aí eu tenho um volume de ninfa enorme, jogando rana e dill nas folhas do terço médio e do terço baixeiro, permitindo, assim, a vinda. Nós já temos no ambiente uma ordem de... Desculpa, um gênero de fungos, que são os capnódiums, que se alimentam exatamente desse rana e dill, que é o açúcar, é o melado, que elas jogam. E eu começo a ter infestação de capnódiums, tomando conta da folha, produzindo o que o agricultor comumente chama de fumagina. E o que está acontecendo no Mato Grosso? Quebra de colmo, muito mais causada pelo impacto da fumagina, junto com o corte hídrico, que também não podemos esquecer, essa junção de coisa que tem derrubado o colmo do milho, e nem tanto a doença, porque o processo infectivo lá é muito menos favorável, porque a temperatura média lá é muito alta. E em temperaturas acima de 30 graus Celsius, também nós temos uma queda da eficiência da transmissão dos agentes causais. Então tem que entender com mais detalhe esse processo, porque a gente ouve muita coisa, mas por falta de conhecimento tem muita coisa que está sendo errada. Tem muitas nuances, é uma guerra, uma batalha que não é simples. Por isso que chama complexo de enfesamento, porque é um assunto realmente complexo. Nossa, é difícil demais. E Vitória, você na conversa com outros produtores, produtoras lá, especificamente em Mato Grosso, o que você tem ouvido deles? Como que eles estão se mobilizando ali nesse combate? Como estão se saindo também com relação à cigarrinha? Eu falo assim, tem que ter a conscientização de todos, né? Não adianta eu fazer, meu vizinho fazer, que nem o Garoulo falou, né? Anda 20 quilômetros, né? Com o vento, uma cigarrinha. Então, assim, a minha região ali teve problema, sim, mas você vê assim, eu conversando com eles, está todo mundo aplicando, porque assustou as últimas duas semanas, todo mundo ficou assustado. E aí, até eu conheci o Garoulo, tipo, eu fui para uma cidade vizinha assistir palestra dele sobre cigarrinha. Aí, no outro mês, ele foi lá na minha cidade, palestra de cigarrinha. Então, assim, acho que essa conscientização tem que fazer o manejo certinho, que nem agora a gente tem bastante milho tiguera, né? A gente já tem que ir eliminando, porque ali é o hotel dela, né? Já pensando na safrinha, né? Para tentar reduzir, quem sabe tirar algumas aplicações ali. Recentemente, em uma notícia divulgada pelo Valor Econômico, houve relatos de problemas com a oferta de sementes no Mato Grosso, Goiás e Paraná, por conta dos impactos da cigarrinha nos campos de produção. E a reportagem afirma que não deve faltar semente para a safrinha, mas esse é um ponto importante para acompanhar. Fábio, você acha que, mesmo a gente levando em consideração essa afirmação de que, aparentemente, não vai faltar semente, de alguma forma, essa conjuntura pode afetar o mercado em termos de preços, de negociações do milho? Doni, eu mantenho um otimismo para o preço na safra que nós estamos começando por conta da demanda estar forte, tanto para o etanol de milho, como proteína animal, como a China que vem comprando bastante produto do Brasil. Essa é a boa surpresa do ano de 2022 para ficar aí na história da cadeia do milho. E a gente tem a situação lá na Ucrânia e Rússia ainda tensa, os Estados Unidos produzindo um pouco menos. então eu acho que assim, o produtor pode esperar, para o caso do milho, a soja eu tenho um pouquinho mais de medo na safra 22, 23, mas para o caso do milho eu acho que ele pode esperar a manutenção desses preços. O mercado sinaliza isso, ele inclusive pode vender antecipadamente ainda a preços bons à safra. Então eu acho que é um período bom que vem aí pela frente, mas, mais uma vez, temos que derrubar esse custo de produção porque eu já não vejo essa boa perspectiva de preço para daqui 3, 4, 5 anos. Bom, a gente já entrou aqui no terceiro bloco, já estamos falando a respeito da safra 22, 23 e nós separamos também mais um trecho para mostrar para vocês onde a gente traz alguns números, algumas expectativas com relação à próxima safra. Pode rodar. A produção de grãos, que inclui algodão, arroz, feijão, milho, soja e outras 11 culturas, deve alcançar 308,3 milhões de toneladas, contra 271,4 no período anterior, ou seja, 14% maior. Nas principais cadeias, o cenário é o seguinte, no algodão, a oferta da pluma deve alcançar 2,9 milhões de toneladas, quase 7% superior à safra passada. No milho, vão ser 125 milhões de toneladas, crescimento de 9%. Já a soja deve produzir mais de 150 milhões de toneladas, incríveis 21% de crescimento em um ano. Bom, esse trecho é do programa Impulso News e tanto o Impulso News quanto o Impulso Negócios você pode ver completos lá no canal Agrobuyer no YouTube. Ô Vitória, como é que está a sua expectativa para essa safra 22,23? Sua expectativa de remuneração também? Então, eu vejo assim, a gente vem acompanhando um pouco de mercado, né? A gente vê que os estoques estão baixos, tem essas crises aí, está tendo a guerra. Então, assim, as expectativas são boas e eu falo assim, como a gente, na parte de produção, agora já pensando, a gente já conseguiu colocar a soja numa janela boa, né? De plantio. Então, ou seja, eu vou conseguir colocar o meu milho numa janela ideal ali, ali em janeiro, final de janeiro, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma safra boa, se Deus quiser. E o fator que é limitante é a chuva, né? Falou safrinha, é o clima. Então, acho que assim, tem tudo para ser uma safra boa esse ano. Algum ponto de destaque, Fava? Qual seria a sua dica para o produtor que quer se sair bem agora em 22, 23? Ô, Dono, e o milho, até brincando um pouquinho com a produtora que está aqui, o milho é uma vitória do Brasil, né? A gente, deixa eu só passar alguns números aqui para vocês ficarem contentes, né? O primeiro que o consumo mundial, Dono, ele cresce ao redor de 15 milhões de toneladas de milho por ano. Vai aumentando. Então, nós vamos ter o Brasil pulando de 113 para 126, como vocês viram aí no vídeo. e a gente tem chance de em 2032 estar com 140, 150 milhões de toneladas de milho sendo produzidas aí a cada ano, num crescente. Então, a área agora para 22, 23 também, olha quanto investimento. Nós vamos ter 22,5 milhões de hectares, sendo 4,5 milhões de hectares na primeira safra, que deve gerar 29 milhões de toneladas e 18 milhões de hectares, Dono, na segunda safra, gerando 96 milhões de toneladas. Então, vai ser muito bom, a perspectiva é boa, como eu falei, o mundo vem aumentando o consumo. E aí, Dono, também, na exportação, queria trazer também dois dados aqui para vocês, o Brasil pula de 24 milhões de toneladas vendidas ao planeta em 2018 para 44 milhões de toneladas em 2022, 47 em 23. e pode chegar a 70 milhões de toneladas vendidas em 2032. Olha quanto valor sendo gerado. E chegando nesse número, ele passa os americanos e aí o Brasil provavelmente vai ter um terço da importação mundial de milho. Isso é um dado muito bonito da nossa sociedade. Nós vamos ter dois terços da soja importada pelo planeta em 2032 e um terço do milho importado pelo planeta. Quer dizer, essa dobradinha é de ouro do Brasil. E olhando para o horizonte mais próximo de 2022, os principais importadores de milho devem ser a União Europeia com 20 milhões de toneladas, a China com 18 e o México com um pouquinho menos de 18, 17,7 milhões. E aí, Doni, tem um caso interessante. Isso aí é dos grãos como um todo, né? E no caso do milho, diferentemente da soja, que a gente depende muito da China, olha aqui, o milho, na safra que terminou, o Irã, comprou 17 milhões de toneladas, o Egito 16, a Espanha 10, Japão 8 e Coreia 6. No caso do milho, a gente é bem diversificado em termos de mercados. Então, dá para a gente ir tentando conquistar um pouquinho mais o espaço, porque no Vietnã, Indonésia, esses mercados todos estão crescendo demais a necessidade de importação de milho, por conta do crescimento populacional, urbanização, maior consumo de proteínas. Então, eu acho que é uma cultura que a gente precisa, Doni, ter um choque de oferta, mas de novo, com o custo de produção um pouco mais baixo. E a Vitória citou a questão dos estoques, pelos dados que eu tenho aqui, apesar da alta na produção no Brasil, os estoques globais de milho devem fechar a safra 22-23 em baixa de 2%, ficando em torno de 301 milhões de toneladas. Isso sinaliza a manutenção desses preços aí, até que o Brasil e o mundo reaja a preços bons, aumenta essa oferta, o estoque aumenta um pouco e o preço cai. A gente achava que isso já aconteceria nessa safra, Doni, mas devido à situação de Rússia e Ucrânia, situação climática do Hemisfério Norte principalmente, porque nós fomos bem, não aconteceu, mas em algum momento vai acontecer. Bom, até pelos números que o Fava trouxe, Garolo, a maior parte do milho produzido vai ser cultivado na safrinha, na segunda safra e aí eu te pergunto do ponto de vista de praga, de doença, quais são os principais riscos fitossanitários que o produtor pode enfrentar na safrinha do milho? Bom, eu como sempre falo, a gente tem que estar sempre monitorando, o monitoramento é um processo que nunca vai sair da atividade do agricultor, mesmo com biotecnologia, mesmo com tudo que você trouxer de evolução, o monitoramento tem que ser feito. A cigarrinha é um inseto que tende a não acabar, não vai acabar, como a gente já viu acontecer, não, não vai, então nós vamos ter que melhorar, acho que nós temos que também, como eu falei antes, manter o foco nas inovações que estão acontecendo, novidades que estão chegando, que podem nos ajudar, mas desde que utilizadas de forma correta, e uma coisa interessante, é que o agricultor, ele tem que entender sempre que a atividade dele é uma atividade que realmente oferece todo ano novos desafios. Esse ano, no verão, ainda agora, o que aconteceu? Eu tenho sido muito contactado com mais uma praga que ninguém praticamente falava, ninguém praticamente conhecia, essa praga, chama-se velha platura, é um, vamos dizer, é um mosquito, é um díptero, é como se fosse um mosquitinho, magrelo também, magrelinho também, e ela oviposita, justamente na época que você planta, ela oviposita próximo à semente e geram-se larvas que vão comer a semente, elas detonam com a semente, elas detonam com a planta na fase inicial, ela está emergindo, mas ela vai comer a semente, e a semente, a gente tem que lembrar que até o estágio fenológico de três folhas totalmente desenvolvidas, a planta se desenvolve à base do endosperma, que é o quê? O amido que está dentro da semente, é isso que é o alimento, a planta não vai beber adubo no começo, ela vai beber o endosperma que é hidrolisado na forma de composto orgânico, e é isso que faz a planta desenvolver, e essa adélia vai lá, tup, e come o endosperma antes, a planta acaba perecendo. Então, eu estou citando um caso, porque, como esse, eu poderia citar mais outros, mas não é o caso, eu só queria dizer, nós temos que manter sempre o foco em monitoramento, em entender que nós trabalhamos numa atividade de desafio constante, e portanto, eu preciso, cada ano, melhorar mais e mais o meu conhecimento. É isso que eu acho que o agricultor precisa fazer. Vitória, qual que é a sua recomendação para os outros produtores, produtoras que estão acompanhando a gente agora, para ter um resultado positivo aí na safrinha que está vindo? Eu falo assim, a gente depende do clima, o fator principal. Então, assim, a gente vai caprichar, tem que ter o capricho, e eu falo, são vários pilares, para você ter uma safra de sucesso. Hoje é comprar bem, como ele falou, a gente tem que abaixar esses custos, além de produzir bem e vender bem. Não adianta eu produzir muito se meu custo está lá em cima e eu acabar não vendendo bem. Então, assim, eu acho que esses são os fatores primordiais para ter uma, pensando em remuneração, e manejar. Não podemos abandonar, tem que estar cuidando, tem que fazer monitoramento, conscientizar a sua região, porque a cigarrinha vai continuar, né, garoto? Pessoal, programa cheio de informação, adorei, hein? Robusto, Fábio. Foi ótimo, Doni. Tivemos, como eu falei, uma aula aí com os dois e eles deixaram a mensagem muito clara, né, Doni? A gestão econômica, a gestão agrícola tem que ser classe mundial, eles estão fazendo isso, e deixaram um outro recado muito importante aqui para o Brasil. Nós temos que estar na linha de frente, porque o milho representa toda essa oportunidade para geração de valor, geração de emprego no Brasil, etanol de milho, agricultura circular, integração com cana, tem tanta coisa bonita acontecendo na cadeia do milho que nós não podemos deixar para trás a pesquisa e desenvolvimento e o Brasil tem que ter acesso às moléculas mais novas existentes, mais eficientes, para que a gente possa entregar para o produtor brasileiro a mesma chance de vencer que tem produtores nos Estados Unidos, na União Europeia. Então, esse é um recado muito importante, investir na pesquisa, no desenvolvimento, nos novos produtos para possibilitar o milho trazer toda essa renda para a sociedade brasileira e com isso gerar o desenvolvimento que nós queremos, oportunidades para as pessoas. Isso aí, sensacional. Bom, queria agradecer a cada um de vocês aqui na bancada, meus colegas de Impulso Cash de hoje, Paulo Garolo, agrônomo especialista de desenvolvimento de mercado na Bayer, responsável técnico pela cultura do milho no Cerrado do Brasil. Garolo, obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? E foi um grande prazer estar aqui com vocês todos, né? E você falou de aprendizado, todos nós estamos aprendendo, né? Também estamos conhecendo mais de mercado que o doutor Milho aí, né? Então, todos nós estamos aqui aprendendo. Dependendo da temática, a gente já foi doutor café aqui. Já. Né? Doutor Milho. Qual vai ser o pró? Doutor soja? Vai ser doutor dólar, viu? Doutor dólar, boa. Vitória Cimadon, produtora rural de milho e soja em Campo Verde, Mato Grosso. Obrigado, Vitória. Nossa, foi um prazer estar aqui, uma honra, né? Do lado do garoto, tivemos uma aula sobre cigarrinha, do Marcos, sobre economia, vamos voltar contente para casa. Foi um prazer estar aqui. Muito bom. Marcos Favanese, parceiro do projeto Conteúdo dos Impulso Bayer, uma das maiores referências sobre agronegócio no Brasil e no mundo. Doutor agro e doutor milho hoje. Eu que agradeço vocês, parabéns a Bayer, parabéns, Doni, vocês aí pelo trabalho, né? E aqui você tem uma aula que pode ser usada nas universidades e muito bem feitinho, parabéns a todos. Obrigado. E obrigado principalmente a você, produtor, produtora, o interessado no agro que acompanhou esse episódio do Impulso Cash, onde a gente mergulhou na cultura do milho. Se você curtiu esse programa, compartilha com outros amigos, manda em grupo de WhatsApp e dá uma conferida também nos outros podcasts que a gente já fez. É só conferir nas plataformas de áudio ou no canal AgroBayer no YouTube. Até o próximo Impulso Cash. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí